Por aí acordar, estrela e sonho Estariam com o que você me prometeu Você me quis amar, e depois chegava Quando seus desejos te abencançavam Desagrado meu Pode, mas a vitória é tão louco, mas eu não me soco Eu sempre tenho razões até para deixar de amar Não, mas eu não quero dizer assim, eu não vou Eu tenho meus olhos para me decorar Não sei se vou, esses seus amouros Não sei se vou suportar Você já sou, você vai embora Por aí acordar, estrela e sonho Estariam com o que você me prometeu Você me diz Estariam com o que você me prometeu Não, mas eu não quero dizer assim, eu não vou Estariam com o que você me prometeu 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 Estariam com o que você me prometeu